É pecado jogar jogos de tiro? Não, você só não pode se viciar nisso. Porque tudo que te vicia se torna pecado e tira o lugar de Deus da sua vida. É idolatria. Vou explicar isso pra minha mãe. Se seus pais dizem não pra algo, e mesmo assim você faz, torna-se pecado na hora. Seus pais são a autoridade que Deus constituiu sobre você na Terra. Se eles dizem não, Deus assina em barco.